Então vamos começar a partir de agora o nosso curso de Access 2010 Se você não conhece o Access, o Access é um programa de banco de dados da suíte Office da Microsoft Então ele é bastante usado para criar bancos de dados de informações diversas como clientes, produtos, vendas Qualquer tipo de dados que você queira organizar ou guardar na sua empresa, na sua vida pessoal, tanto faz Então ele é muito útil nesse sentido, de adicionar informações em um banco de dados, acessar essas informações e até exportar Então para a gente criar esse tipo de informação, como por exemplo produtos Se você tem uma empresa e você quer organizar essas informações com produtos, por exemplo Nós temos que criar uma tabela E nessa tabela nós vamos colocar todos os campos necessários para registrar um produto Como por exemplo, número do produto, o nome do produto, preço, data da compra E todas as informações que você julga necessárias para guardar aquela informação Então aqui nós vamos usar as ferramentas básicas do Access para você conhecer e já conseguir trabalhar com ele na sua empresa Então nós vamos construir quatro tabelas para exemplificar o uso do Access Nós vamos usar uma que vai registrar os nossos produtos Outra que vai registrar os clientes, para quem nós vendemos Uma terceira que vai registrar as vendas, um relatório das vendas Do funcionário que vendeu, para quem ele vendeu E uma quarta para onde esses produtos foram enviados Então vamos lá Assim que você abre o Access 2010, lembrando que essa é a versão 2010 A primeira tela que aparece é essa daqui Se não aparecer desse jeito, basta clicar aqui em arquivo Então ele te dá aqui um resumo bem legal para começar a trabalhar Nós temos aqui banco de dados em branco Que nós podemos criar um arquivo de banco de dados do Access Aí então criar uma tabela para começar a criar um registro das informações da sua empresa Banco de dados em branco da web Então é um banco de dados que vai ser acessado através da web Então você vai digitar lá, vai colocar uma página E através dessa página você vai acessar um banco de dados Com as informações que você colocou da sua empresa Modelos recentes Ele vai pegar alguns modelos da internet Modelos de exemplo Então aqui nós temos algumas coisas prontas já Como por exemplo, banco de dados da web de contatos Banco de dados projetos, corpo docente, estudantes Eventos, tarefas e outras coisas Então eu vou escolher aqui banco de dados em branco E aqui é o nome do arquivo Então eu vou colocar aqui uma empresa fictícia Blaster, transportes E vou criar Assim que eu clicar em criar então Ele já me mostra aqui uma tabela Então como eu disse anteriormente Uma tabela serve para você criar os campos Que vão ser preenchidos para registrar um determinado dado Por exemplo, se você quer registrar clientes O que você vai colocar? Nome, telefone, e-mail, endereço E qualquer outra informação que você queira Então é assim que a gente tem que colocar Só que como nós estamos em um banco de dados Nós temos outros detalhes Que talvez você não conheça Mas antes de falar sobre cada tabela Eu quero mostrar uma coisa muito importante Que é o seguinte Você vai clicar aqui em informações Para voltar lá para o seu banco de dados Basta clicar aqui Então nós vamos em criar Tabela Para criar a tabela de novo Não tem problema Nós vamos aqui em informações Aqui nós temos duas coisas muito importantes Se você for usar For cadastrar dados muito importantes Que você não quer que qualquer pessoa veja Você pode criptografar com senha Então Aqui ele vai usar Senha Que serve para os arquivos usados no Microsoft Access 2007 Em diante Então aqui você Digita a sua senha E verifica Redigitando a mesma senha Tá ok? Uma coisa muito importante também Que é legal configurar É o Quick Access Essa barra aqui em cima Que você pode adicionar Alguns botões aqui Alguns ícones Que vão te ajudar A trabalhar Mais rápido Então Tem alguns aqui Como por exemplo E-mail Para enviar isso por e-mail Anexado Impressão rápida Ortografia Para checar a ortografia E nós temos também Mais comandos Que você pode adicionar Qualquer comando Do programa inteiro Para essa barra aqui Por exemplo Pincel de formatação Muito bom Muito Para você copiar A formatação De um elemento Para o outro Exportar para PDF Ou XPS O que mais Por exemplo Cor da fonte Crescente Decrescente Tudo Tudo aqui Tem os comandos mais usados E os comandos Por categoria Do programa Então Se você quiser adicionar Aqui Aqui em cima Para ficar mais rápido Para você Basta fazer isso Ok Então Isso aqui foi uma passada rápida Sobre a interface do programa Então A medida que a gente for fazendo For criando Nossas tabelas A gente vai vendo Com mais detalhes Cada uma Ok Então Na próxima aula Vamos começar a construir A nossa tabela